Tem um jantar, tá na mesa E não toca mais nesse assunto de viagem Que eu já falei pro Mariano que tá tudo resolvido Amanhã nós vamos ligar pra Neuta Pra quê? Pra dizer que o negócio não deu certo, você vai devolver o dinheiro Vem Você sabe, ele não gosta que ninguém sente atrasado à mesa Ele é sistemático Eu não quero comer não, mãe Tô sem fome Vem, um pouquinho que seja Só pra lá aborrer, você é mais Mariano Mãe, desculpa Desculpa Eu só quero que você, que a Mari e que o Mariano Saibam que tudo que eu fiz foi por mim, sim Mas também foi por vocês Eu sei, minha filha Eu sei que seu coração é bom Jura pra mim que você nunca vai esquecer disso Mesmo que se desaprove a minha forma de agir Depois a gente conversa, filha Oh, Daléia Oh, Daléia Oh, Daléia Não interessa se ela está com fome ou não está Hora de refeição é hora da família reunida em volta da mesa Prova essa batatinha, Mariano Oh, Daléia, eu não gosto dessa sua ideia de dizer pra Neuta Que a Sol vai devolver o dinheiro porque desistiu da sociedade Eu não sou o homem de contar mentira Nós vamos dizer a verdade Pai, olha a sua pressão Sol tem que passar pela vergonha de confessar que agiu mal Só assim ela vai entender o tamanho do erro que cometeu Pra nunca mais voltar a cometer de novo Depois a gente fala disso Não é você que disse que não gosta de discussão na mesa? Eu não estou discutindo Será que dava pra eu entrar numa aula de leis? Um... Eu não estou discutindo Eu não estou discutindo Eu não estou discutindo E se essa aula é muito importante para os seus estudos, a gente aperta daqui e aperta dali. Vai apertar mais aonde, manhã? O que eu sei é que o Feitosa não largou a tal Slane. Diz que está uma guerra sem trégua lá na casa da pobre da Diva. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Se fosse com meu filho, eu também não aceitava esse namoro, não. Ariovaldo que não se metesse a besta. Gomes, eu vou tirar a comida da mesa. Vou tirar. Tô tirando. Tirei. Pronto. Seu jantar acabou. Delito consumado. Copiou, Graça? Copiou? Porém, na casa comigo que você não passa fome. De dia, tu come cobra. De noite, a cobra te come. Vem embora. Essa Gil não é fácil não, boia. Agora ela se smook e quer fazer narração de rodeio. Quer seguir o exemplo da Mara Magalhães. E se é lá o ofício de mulher? Mulher de mulher é aqui bancada, batendo palma. E ali? Eu vou dar um beijinho nela e ela vem. Fala pra eles. Fala pra eles que eu quero narrar rodeio. Fala, fala. Mulher é um bicho bom, é um bicho triste, amor. Você acha que ela tá querendo nós? Tem sempre um interessezinho por detrás. Mas comigo ela não se cria, não. Não se cria, não, que eu tô de olho bem aberto pra ela. Eu já falei, Gil. Isso não vai dar certo. Hoje vamos ver. Hoje é o último dia de rodeio da Inha. Eu não posso perder essa chance. Eu posso não fazer nenhuma narração nessa arena. Eu acho que Barretos inteira vai saber quem é a Gil. Ah, isso vai. E pelo menos uma foto no jornal de escola. Melhor do que nada, né? Mentira que amanhã é seu aniversário. Por que eu espanto? Se soubesse, eu tinha trazido um presente pra lhe dar quando batesse meia-noite. Não seja por isso. Amanhã você me dá. Amanhã não tô mais aqui. Ah. Hoje de noite mesmo a gente volta pra Boiadesa. É só terminar o rodeio. Se quiser buscar seu presente, vá lá. Pode ter certeza que eu vou lá. Marielis, Marielis. A madrinha arranjou pra ele montar. Ele quem? Você.